Olá, boa noite. Nós estamos aqui em equipe para conversar sobre dança, especialmente sobre um processo que estamos vivendo na Escola Pública de Dança da Vila das Artes, através das aulas remotas em algumas das matérias do nosso curso de formação básica. Então, hoje a gente tem a presença de vários professores aqui do curso de formação básica em dança da Vila das Artes. Eu sou Marina Carleal, coordeno a escola. Nesse momento, vamos passar alguns vídeos realizados no encerramento do semestre, no primeiro semestre de 2020, e vamos comentar esses vídeos com vocês. Agradeço a presença de todo mundo que está com a gente, a presença também dos nossos convidados e convidadas. Eu tenho que falar que nós temos o apoio técnico do Tiago, que é da comunicação da Secretaria de Cultura de Fortaleza, que está conosco aqui, e também apresenta de três professores, Alda Pessoa, Dayana Ferreira e Luiz Otávio Queiroz. Antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de me descrever, estou fazendo esse exercício, convido também aos professores aqui presentes de exercitar também essa autodescrição para que a gente contemple outros professores. Então, na tela vocês conseguem ver o meu rosto e um pedaço dos meus ombros, eu estou vestindo uma camisa branca, tenho cabelos pretos, comprimento médio, alguns fios brancos, tenho olhos escuros, estou com brincos verdes, no fundo da minha imagem é uma parede branca e a minha pele é parda amarelada. Então, queria aqui agora passar a palavra para a Alda Pessoa, ela pode se apresentar e assim cada um dos profs podem se apresentar e a gente vai dar início aos vídeos realizados. Olá, eu sou Alda Pessoa, eu tenho a pele branca, o cabelo castanho escuro, um pouco encaracolado, curto, na altura das orelhas, partido de lado, de um lado mais volumoso que o outro, uso um óculos de grau, arredondado, grande, com armação roxa, estou usando um colar de contas, de miçangas, uma bata branca, com bordados, ao meu fundo tem uma parede branca, com uma plantinha lá no canto, lá atrás, pendurada num vidro, no armador. Boa noite a todos e a todas e a todes. Acho que posso passar para a Dayana, não é isso? Passo a bola para a Dayana Ferreira. Boa noite a todas e a todos e a todes. Eu me chamo Dayana Ferreira, sou uma mulher parda, tenho cabelos cacheados, presos no alto da cabeça, e os cachos meio soltos, um pouco no rosto, uso um óculos redondo, uso dois brincos, um mais longo em forma de gota e outro uma argola, uso uma conta de Oxalá, coisa sexta-feira, uma gargantilha de búzios, tenho o dorso nu, estou vestindo branco, atrás de mim tem uma parede de azulejos brancos e uma linha de azulejos verdes, e uma samambaia. Isso, sou professora da Vila das Artes, estou professora da Vila das Artes e estou aqui para esse encontro para conversar sobre os nossos processos de educação em dança. Olá, me escutam? Olá, sou Liz Otávio, Liz Otávio Queiroz, estou professor aqui da Vila das Artes, super feliz de estar nesse encontro, e eu sou branco, careca, tenho traços finos, estou com óculos de grau, que eu acho que é um pouco maior do que o meu rosto, tenho bigode e alguns pelos no meu queixo, e eu estou com uma blusa de manga comprida e com fones de ouvido daqueles que têm um fiozinho para conectar o celular, e ao meu fundo tem um armário, eu sou daltônico, então não vou falar de cores, eu tenho o armário e dá para ver um pouquinho da parede branca. Eu estou aqui para conversar com essas mulheres incríveis. Obrigada, Luiz, Alda, Dayana, eu acho que agora a gente pode começar assistindo os vídeos, e eu faço um convite para que a gente vá tendo nossas reações e compartilhando com as pessoas que estamos assistindo. Vamos lá. E as pessoas também podem reagir no chat, não é isso? Exatamente. Ótimo. Obrigada, Alda. Estão escutando bem? Boa noite, a Elane, querida, está aqui com a gente. Esse vídeo, esse primeiro vídeo, chama Maria Maria, é um trecho do espetáculo Medrais, que foi dirigido pela Alda Pessoa, que está aqui hoje, e por mim, essa parceria na direção do trabalho, na dramaturgia. Eu adoro essa parte, que elas falam os nomes e as idades, é tão bonito, não é? E a banda de Sousa Rocha... No processo, Marina, lembra? A gente juntou algumas crianças, isso lá em 2017, no processo de criação do trabalho. Isso são depoimentos, onde elas falam os nomes, as suas idades, e a gente grava esses áudios para compor a sonoplastia do trabalho. A gente usa o áudio original do espetáculo, não é? De quando foi mesmo esse espetáculo? A gente vai ver com um pouco de pausas o vídeo, mas depois, quem estiver aqui no chat, tem o link dele, né? Você pode assistir separadamente. Então, a gente teve um semestre inteiro de aulas nesse formato remoto, né? Pela internet, por videoaulas. E foi um desafio trabalhar com remontagem de uma obra, de uma parte de uma obra, uma vez que o seu formato original era cênico, não era em audiovisual. Então, a gente precisou criar estratégias e falar de outra linguagem que não é somente dança, mas é a dança atravessada e relacionada muito fortemente com o cinema, né? Então, a gente abriu aqui um aspecto grande, assim, né? de pensar a composição em relação a essa outra linguagem, que foi um grande desafio e um grande aprendizado, né? Estou falando isso pensando como os tempos, esses tempos que a gente vive de uma era tecnológica faz com que também a gente apresse ou tenha acesso a outras informações, né? Mas a escolha da edição parece uma direção de palco. Ah, vamos pausar aqui. O próximo vai ser o Lança, né? Mas eu queria só registrar que esse primeiro vídeo que nós assistimos, o Maria Maria, foi dançado pela turma do quarto ano, né? E esse contexto é um contexto de aulas que a escola tem o objetivo de remontar coisas, de estudar obras coreográficas e às vezes a gente faz isso com obras nossas do repertório da escola e algumas vezes com obras que não estão no nosso repertório. E também para pontuar que é bonito a forma como conseguimos, né? Através das professoras e também das estudantes entrar na casa, né? Que era uma coisa que a gente estava falando fora do ar. Como que a casa ficou também em escola, ficou tudo ao mesmo tempo e como elas se envolveram, né? Eu acho incrível como elas se envolveram. Quantas vezes elas tiveram que filmar e quantas vezes a gente teve que compor junto. Acho muito bonito isso. É importante dizer que Maria Maria é uma coreografia que tem um recorte de discurso do feminismo, né? Tem uma coisa de mulher, de ser mulher, de pensar você enquanto menina, enquanto mulher na sociedade. É um recorte do trabalho, né? Para uma versão em audiovisual. Então, o que a gente pôde fazer com os retornos, né? Uma vez que todo o nosso trabalho foi feito por essa troca virtual, conversar também sobre esses modos, para além das imagens que a gente produz, mas o que a gente produz também de pensamento para além desse produto, né? É legal isso que a Diana está falando porque isso faz muito parte dessa matéria que a gente tem, né? Que é o ateliê de repertório. De quando a gente vai remontar um trecho de uma obra como um exercício pedagógico e artístico, a gente contextualizar a obra, trazer a reflexão aquilo que a obra pede, aquilo que a obra contém. Não é simplesmente pegar a forma, né? A coreografia, os passos e passar para as alunas. Não, mas é trazer também tudo que aquela obra traz de reflexão, de pensamento, de dramaturgia. E isso é muito interessante, né? Porque a gente que já passou pelo processo anterior, quando é um processo que a gente já passou, a gente revive e revive de uma outra forma porque é com outras pessoas. E quando é um processo que a gente não fez parte, como a gente também, enquanto professora, né? Professor, incorpora uma obra que você não participou, né? É muito interessante mesmo e valioso esse processo. É como se a gente atualizasse os trabalhos, né? Atualizasse aquilo na gente, nos nossos corpos, nos corpos das bailarinas e bailarinas. Agora, atualizamos mais uma vez porque ele foi filmado e ele revive em outra dimensão. Então, é como se aquela obra não ficasse parada no tempo, né? É como se ela andasse conosco no tempo. Isso é muito instigante de pensar, né? Não é uma remontagem assim para ser igual, né? É um estudo mesmo, um estudo daquilo. Cria outra perspectiva, né? De olhar, de ver o trabalho. Você consegue, né? Tem a roupagem, né? Tem a roupagem, né? A Marina está falando. E aí, Marina fez o figurino desse trabalho e aí, por exemplo, não dava para usar o figurino. O figurino está na escola, a gente está, cada uma e um de nós nas nossas casas. Então, a gente teve que repensar tudo, né? Que imagem é essa? Quais são as cores, sabe? Tinha penteado. E como é que a gente usa agora? A gente está na nossa casa, a gente quer falar do nosso contexto caseiro. Mas como a gente relaciona esse novo contexto que a gente vive com aquilo lá, né? Que gerou a obra, que está lá no embrião da coisa, né? Isso me faz pensar em tradição, sabe? Como é que a gente atualiza a tradição da escola, de alguma maneira? Nesse fazer. Legal. Eu queria mandar um beijo para a Elane Fonseca. Todos, para a Elane Fonseca. Todo mundo mandando beijo para a Elane Fonseca. Essa é linda. E para todos. E para todos. E para todas as alunas. Que bom, marcando presente. Sofia, que está presente. Querida, linda. Vamos assistir o Lança? Vamos. Vamos lá. E aí o Lança foi um trabalho de conclusão da primeira turma. Também em 2017, né? E é a primeira vez que se faz um vídeo dele, assim. De todos, eu acho. Todos que nós estamos vendo. O Lança foi coreografado pelo Ângelo Madureira e pela Ana Catarina Vieira. Eles vieram para fazer esse espetáculo de formatura, né? O primeiro espetáculo de formatura de uma turma da Vila, da escola de dança. E o Lança foi remontado para uma Bienal de Dança também, com 25 bailarinos e bailarinas. E agora a gente teve essa nova remontagem no formato remoto, em vídeo, onde cada aluna produziu as suas imagens, o seu figurino, o seu espaço. Alda, se me permite, eu queria fazer um comentário em relação a essa cena. Eu adoro o enquadramento que vocês escolheram para essa cena, uma vez que essa obra sendo vista no teatro, cada pessoa na plateia tem uma perspectiva desse corpo. e aí vocês escolheram colocar a câmera no chão e aí isso dá uma sensação de que eu estou vendo bem pertinho lá embaixo no teatro, sabe? Vendo só a cabeça. E aí é muito bacana como o vídeo também traz essa possibilidade da gente trazer para muito perto as pessoas que vão para o vídeo, né? De fazer um recorte muito preciso e muito próximo. isso eu acho uma das coisas mais mágicas que a vida de dança contribui, né? Na sua composição, com a sua ferramenta de edição. Sim, é como se a gente direcionasse o olhar do espectador, né? A gente direciona, né? De fato, direciona. E essa parte que foi escolhida assim parece que no espetáculo eles estão em bando, né? Nessa hora estão em grupo e tem uma relação, né? Imediatamente eu fiz a conexão e achei bem bem boa a escolha. A trilha é de quem? A trilha é do próprio André. Muito artista. Sim. Incrível. E isso é incrível, Alda. E agora a edição foi do Tiago Martini, né? Sim. Olha isso. Foram muitos momentos de troca e parceria para a gente construir esse vídeo juntos. Esse eu editei e montei ou eu dirigi e montei, né? E ele editou. Eu adoro essa parte também que elas falam. É porque o lance é muito sobre identidade, né? Eu não sei o que elas são, assim. É do quinto ano, é isso? Quando eu crescer eu quero ser o que eu quiser. Eu gostaria que o mundo fosse mais livre para sermos o que nós quisermos. Eu queria que o mundo fosse sem o Bolsonaro. Eu gostaria que o mundo fosse um fundamento preconceituoso. Eu sou a menina de cabelo azul. Quando eu crescer eu quero ser a juíza. Eu gostaria que o mundo fosse menos preconceituoso. Quando eu crescer eu quero ser a minha essência. Quando eu crescer eu quero ser o meu. Eu sou a garota distraída do mundo. Eu sou Bati. Eu sou. Eu. É muito legal. E cada remontagem é uma coisa, né? Porque cada pessoa é uma coisa, quer uma coisa. Menos esforços. O que você gostaria de dançar? Eu gosto de dançar também, Ada. Essa aqui acaba de passar. tem uma coisa tem uma coisa de pensar o corpo no seu complexo, sabe? Na voz. Quando a gente pensa que a gente dança com a nossa voz quando a gente entende que a voz também é corpo a gente ganha outra dimensão possível de se trabalhar enquanto se dança dançar pensando nessa nessa voz que sou eu também. O meu desejo sou eu também. Quando eu danço eu movimento o mundo inteiro, né? Os meus desejos as minhas ações. Isso é muito importante de pensar e de considerar desde criança, né? E isso não poderia deixar de ter no lance porque o lance é exatamente sobre isso. O desejo é o que o nosso desejo move, né? O que a gente quer o que a gente quer lançar de bom pro mundo assim de valioso de precioso, sabe? Por isso também a cor dourada, né? O figurino o figurino do do lance é da Marina também e ela também criou toda uma aula super criativa pra poder conduzir essa produção desse figurino pelas alunas e a gente vê coisas super interessantes que elas tiveram que se jogar nos 30 mesmo, né? Porque foi feito no tempo do lugar, né? Tu também fazia a direção de onde elas estão filmando ou elas tinham essa liberdade de filmar onde quisessem? Essa cena especificamente que é o que você gostaria de dançar elas escolheram o enquadramento mas as outras todas a gente foi direcionando os enquadramentos de acordo com o que o espetáculo trazia eu tentei muito trazer essa ideia do corpo de baile dos recortes que o próprio espetáculo propõe sabe? Os movimentos as dinâmicas tentar reproduzir isso no vídeo agora a escolha dos espaços são delas, né? Isso é muito legal assim como cada uma solucionou escolheu o seu espaço e compunha a personalidade delas Isso É um exercício incrível para elas mesmas elas olham e escolhem decidem Mas sabe uma coisa que é interessante que não pode deixar de ser observada que é às vezes eu escolho conscientemente às vezes não às vezes eu estou achando que o que eu estou fazendo o importante é só mostrar o que eu estou fazendo o meu corpo sabe? É o mais importante é o que está em evidência ali e aí eu não digo muito se tem uma janela ou se tem alguma coisa ali atrás e aí isso é muito bacana porque desafia a pessoa que está dirigindo o trabalho que vai editar o vídeo se rebolar assim na composição para ver onde coloca como como relaciona sabe? Isso também é legal porque tira pelo menos eu senti isso nos vídeos que eu trabalhei assim que eu editei me tira um pouco do lugar eu faço o que com isso? Como que eu resolvo? Sabe? Como que dentro desse desse xadrez aqui da composição eu relaciono essa essa coisa isso é muito bacana também É porque é um eterno diálogo né? Você recebe esses vídeos delas mas cada um com a sua especificidade de suas escolhas e fazer isso se unir é um trabalho Eu adorei esse enquadramento também achei muito inusitado e me tirou muito do do comum assim É porque essa cena especificamente tá uma roda e desde que começou a história de pandemia eu pensava como eu vou fazer uma roda se ninguém mais pode pegar na mão de ninguém antes mesmo da gente entrar em quarentena e eu já comecei a quebrar a minha cabeça com essa cena eu sofri antes do problema aparecer aí é a lança delas né? É o que elas lançam É o que elas são Eu gostei também do jeito que você escolheu essa última cena porque deu pra ver cada uma lançando né? Isso é bom Pois é e é legal né? Como cada uma trabalhou dentro do seu espaço com as suas possibilidades incorporou essa coreografia trouxe isso pra elas pra história delas né? Adaptou pro espaço e é isso né? E às vezes a professora é chata é exigente e a pessoa gravou aí um negocinho grava de novo por favor só mais uma vez aí tem que maquiar tudo de novo ajeitar tudo de novo fazer tudo de novo Agora já é o problema Esse trabalho tem uma coisa da singularidade né gente? De abrir espaço pra você pra você dizer o que você quer pra você ser o que você quiser pra você dançar improvisar isso é isso eu fico aqui pensando que na minha experiência né? De formação em dança demorou muito pra isso acontecer muito sabe? Pra eu poder dizer o que eu quero o que eu sou o que eu penso que eu quero dançar eu nem cogitava essas questões sabe? Na minha formação básica e a gente tá tratando aqui de uma formação básica é uma escola de formação básica em dança então são crianças e adolescentes já experienciando uma eu fico assim um pouco emotiva e arrepiada assim porque é muito rico isso né? Elas estão tendo uma relação de estudo com a vídeo dança que é uma linguagem que eu só fui ver no curso técnico em dança sabe? Quando já tava subindo um degrauzinho ali da formatura e aí já tão já tão pensando sobre si sobre as suas motivações pra dançar sobre o que que você quer as suas escolhas quem você é no mundo isso certamente forma pessoas né? Profissionais de dança ou não mas humanos muito mais sensíveis né? Muito mais comprometidas com o social com a pluralidade sabe? Com respeito à diversidade e diferença isso aí é incrível é uma oportunidade única é fantástico mesmo eu preciso falar também sobre isso um pouquinho ai desculpa fala não vai fala 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 Luiz pode falar depois eu falo é que eu fico vendo enfim contextualizando também um pouquinho as pessoas que estão aqui primeiro também dizer graças a Martins você está aqui com a gente maravilhosa então assim porque eu comecei a dançar com 21 anos de idade né? e eu ver a escola ver e eu entrei agora né? na Vila das Artes em março início de março tive três aulas com as meninas e entramos em quarentena mas nesses três momentos assim de contato e ver as professoras ver a coordenação e as alunas ali super felizes de estarem ali e nossa é uma inveja super tranquila e feliz que existe a Vila das Artes pra ter esse esse contato tão lindo com a arte com essas crianças enfim precisava dizer isso vocês são incríveis nós somos né? é agora estamos juntos somos então é é muito legal porque o lance ele foi muito criado em cima disso né? e a gente perceber também as parcerias que a gente estabelece porque o Ângelo ele chegou assim e ele vai jogando a energia dele né? mas ele vai pedindo de volta também ele bora o que vocês têm pra dizer? o que você quer? não sei o que e aí ele joga uma responsabilidade também e ele dizia uma coisa que era muito legal ele bora diga olha olha que tem três coisas que não tem volta é uma lança lançada uma palavra dita e uma oportunidade perdida que ele fala ele não tem a oportunidade tá aqui bora falar então fala agora e isso foi instigando as meninas né? tirando elas de um lugar assim de esperar né? ah é pra eu dizer? ah não sei eu sou baixa sabe? aí vai e isso faz ao mesmo tempo em que elas dizem o que elas são elas também estão pensando o que são né? porque quando a gente é adolescente a gente ainda tá pensando muitas coisas sobre a gente acho que a vida inteira mas assim é muito legal esse lugar e ao mesmo tempo de muita brincadeira né? o lança traz muita brincadeira muita alegria a gente vê ali no que você gostaria de dançar no final tem a cena da Lina e eu fiz questão de estender a cena dela porque eu achei tão bonito que ela fez ela gravou o vídeo e ela fez a coreografia mas ela terminou festejando improvisando e isso tem tudo a ver com o lança sabe? esse lugar da alegria do da produção do que é bom do que é potente do que é vivo né? de se jogar no mundo e jogar uma coisa boa pros outros também e receber enfim é muito bacana eu me sinto muito feliz assim com essa com esse espetáculo eu quero montar eu acho que esse espetáculo merece ser remontado com muita gente eu acho que é muito legal fazer parte dele assim sabe? enfim é isso a Elane eu ia comentar isso a Elane fez fez esse comentário né? levei muitos anos pra descobrir minha voz como corpo se revelou outro corpo adoro o trabalho de corpo total que os espetáculos da escola tem tão importante né? que é isso tudo que a gente tá conversando até aqui né? tem outra dimensão da formação e da própria percepção da gente né? corporal e social quando a gente entende esse corpo complexo né? esse corpo total tem uma ela fez uma pergunta também que é a seguinte os alunos já tinham contato com a composição em vídeo antes da quarentena Elane o ano passado eu fui eu estive professora de uma matéria chamada composição coreográfica que quem tá esse ano que é com o sexto ano né? que a turma a turma que tá se formando essa matéria só é só é ofertada no sexto ano e aí esse ano tá com a querida Alda que também fez uma vídeo dança que a gente vai conferir logo mais ano passado eu fiz a proposta pra coordenação eu disse pra Marina que queria muito muito dentro dessa matéria falar de composição atravessada pela perspectiva do vídeo né? e a gente conseguiu com a turma que se formou o ano passado produzir duas vídeo danças na matéria de composição e aí foi muito 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 bacana né? dois vídeos que já foram inscritos num festival no Canadá no Formes e que foram aprovados e que foram exibidos nesse nesse festival mas mas esse é um outro contexto lá a gente tava lidando com essa matéria de forma quase manual sabe? tive a presença do Alan Diniz que foi muito 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 importante foi uma parceria com o Mídia Dança laboratório de dança e multimídia da UFC que é dirigido pelo Leonel Blum querido maravilhoso e aí é muito bacana porque cria essas fontes e a gente tava nesse trato mais manual e era com uma turma específica esse contexto do agora coloca a gente nessa relação da dança né? dos processos de aprendizado de ensino aprendizado em dança com todo com todo mundo com quem tá iniciando chegando na escola agora que é o do primeiro ano ao sexto então isso faz com que a gente se mexa nas nossas metodologias né? inclusive descobrindo modos de pensar essa essa educação em dança não necessariamente a vídeo dança mas essa educação em dança atravessada pela tecnologia né? pelo áudio e pelo vídeo então é um contexto completamente outro e é importante dizer que a gente tá mostrando aqui vídeos com turmas diferentes né? o primeiro vídeo foi com a turma do quarto ano que foi o Maria Maria o lança já é com as turmas do quinto e o próximo vai ser com a turma do sexto mas também lá no final vai ter uma turma de primeiro ano que tá chegando na escola agora então assim são dimensões desse trabalho nesse contexto remoto então vai ter de tudo tem de tudo e eles passam pela experiência também a partir do primeiro ano na escola a gente costuma dar pros estudantes uma visão de tudo desde o começo e eu acho que isso é interessante importante e transforma a vida deles sempre desde que entram na escola vão assistir o próximo? o próximo é Vila Dança vamos é coreografia do Luiz Otávio e a edição também e a edição também O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora que eu percebi que eu devia estar falando junto com o vídeo, né? Mas eu fico tão encantado com essas meninas que eu deixei rolar. Acho que todo mundo, hein? É, porque o outro vai ser, né? Vamos dar uma pausa, né? Luiz, eu queria perguntar uma coisa. Como foi o processo coreográfico? Olha... Porque, assim, é importante falar que é da disciplina de abordagens... Técnicas contemporâneas. Técnicas contemporâneas. Que é uma disciplina mais... É como se fosse mais técnica, né? Eu queria saber como é que foi esse processo. Se foi você, se foi coletivo. Então, como todos, todes, né? Que a gente teve que alterar quase que completamente, né? O formato que a gente ia, né? Conduzir todo esse semestre, né? Todo esse ano. E quando a gente já se deparou, né? Nessas aulas online. E a gente, né? Se colocou sempre tão próximo e de repente a gente tá nessa distância. E trabalhar técnica, né? Com essa distância foi realmente um processo que eu acredito que foi bom, porque deu a possibilidade da gente, a cada semana, a gente poder tanto descobrir qualidades de movimento juntos, mas ao mesmo tempo trazer esse momento, né? Que a gente tava passando. Como é que a gente conseguia criar imagens de qualidade de movimento, sabe? Pra poder a gente conseguir se expressar de alguma forma nesse momento que a gente tava tão isolado assim, né? Então, a gente ficava esse primeiro semestre muito tentando dialogar, né? Como a gente podia pesquisar técnicas contemporâneas, né? A gente... Quando eu digo a gente, né? Eu e as alunas, que eu gosto muito de ter esse momento de diálogo, com elas de também, de se propor uma forma de se buscar, né? Pesquisa coreográfica. Então, assim, a gente tanto começou a desenvolver durante esse semestre, cada semana a gente buscando, ah, vamos pensar sobre a gente ser super fluido. Aí a gente passou uma semana, eu recebia vídeos delas, a gente, de fato, foi construindo, né? Esse processo de criação, porque, como vocês podem ver no vídeo, de fato, foi... Como aconteceu esse primeiro semestre, a gente começou sentados na cadeira, porque, de fato, esse olhar, né? De como a gente ia dar... criar coreografias enquanto a gente tá conseguindo se ver somente nesse plano, né? A gente tá num corte, né? Que não é o que a gente está habituado, né? A gente gostaria de ver o corpo inteiro, né? Então, a gente começou... Como é que a gente conseguia trabalhar coreograficamente? Então, a gente começou sentados, e aí a gente foi criando corpo, foi criando dinâmica, e a gente começou a se entender, então foi muito potente, assim mesmo, esse diálogo com elas, porque a gente foi descobrindo maneiras de dançar junto, mas separado, de tentar perceber sutilezas, né? De coreografias, então a gente sempre começava conversando um pouco sobre como a gente tava nesse contexto, e aí a gente começava a trazer isso pro corpo, e pegando o que a Elane falou, né? A gente, nesse momento, acho que também deu uma... uma vivacidade nelas, de voz, né? De poder dar fala pra elas, que ou a gente tá falando ou a gente tá se vendo, né? Então, tipo, se eu me isolo de vocês, então isso me traz a possibilidade de fala, né? Então, assim, esse contato com as alunas e, de fato, escutar elas, tanto no diálogo verbal, mas perceber o corpo delas dançando nesse momento, foi muito bacana, e eu acho que foi muito incrível. E uma coisinha que eu queria falar, desculpa. Não, que elas surpreendem a gente também, né? Em cada hora a gente vê uma imagem que a gente diz, nossa... Arrebata a gente, porque do jeito que chega, a gente se sente tão próximo, a gente sente a maturidade, a gente sente as crianças amadurecendo, né? Que é essa turma especial nisso. A turma do sexto ano, pra mim, sempre é um... Ai, que coisa incrível! Elas estão crescendo, ai meu Deus! Elas chegaram muito novinhas e agora elas já estão mulheres, né? Então, é realmente essa impressão que eu sempre tenho, quando vejo. E quando eu vi os vídeos do sexto, em especial, eu tive essa sensação. No início, quando eu recebi todos os vídeos, aí eu fiquei muito naquela dúvida de como... Eu até falei um pouquinho na hora do vídeo da Alda, mas chegou um momento de, certo, como é que eu vou unir esses vídeos? Mas, ao mesmo tempo, assim, quando você se depara com aqueles vídeos, era óbvio que a conexão já existia, porque elas estão ali durante anos, né? Tendo algumas referências, enfim, iguais, né? Anos, né? Dançando juntas. Então, acabou que virou quase um contato improvisação midiático, sensorial, afetivo. E a coisa aconteceu, assim, né? As coisas já estavam ali, então elas já estavam dançando juntas, né? Elas trazem essa empatia uma com as outras, que foi muito bonito de ficar construindo, saber pra onde uma ia na cena, que aí depois a outra aluna mandou de última hora. Ah, e tio, tá aqui o meu vídeo, dá tempo? Lógico que dá. Porque, enfim, né? Já sabia que tinha aquela conexão, que tinha aquela vontade de estar próxima de alguma forma, né? Eu sou suspeita em falar dessa turma, porque toda vida que eu vejo... Ah, vejo essas meninas dançando, eu fico chorando, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor da deusa. Pelo amor do sagrado. Estou respondendo o comentário, Shirley Alencar, que saudade. Me senti muito famosa agora. Linda. Essa turma, elas têm uma maturidade, um engajamento, assim. É claro que isso vai acontecer com todas as turmas, assim, né? Tem sempre aquelas que... Enfim, eu descobri que eu quero dançar, que essa formação é importante, eu lido com ela de diferentes maneiras. Nós somos pessoas diferentes mesmo, né? E cada pessoa tem um tempo determinado, o seu jeito, né? Assim, de organizar e de aprender. Essa turma, ela é muito, muito, muito companheira, assim. Não só as estudantes, como as famílias, as mães, os familiares. Então, tem uma coisa que acontece para além dessa relação professor-estudante, né? Professora-estudante, que é atravessado por um canal afetivo mesmo. Que é isso que as famílias estão juntas, né? E aí, essa turma vive muito fortemente essa experiência coletiva, sabe? De união, de reciprocidade, de respeito, de colaboração. E aí, eu estive professora delas durante alguns anos. E fico muito feliz de ver esse processo acontecendo, sabe? De vê-las agora com vocês dois, assim, sendo dignos, assim. Comprando as ideias, sabe? Aprendendo e trocando com vocês, professores. Eu acho isso muito um presente. Fico muito feliz. Ah, é uma turma que, de fato, é de se agradecer mesmo. E os contatos, quando a gente encontra os de Zoom e, enfim, outras mídias, elas sempre se reconhecem muito, né? Elas sempre se trocam muito. É muito bonito. Vamos assistir ao próximo? Vamos! Vamos aqui, Terral. Terral. Terral é um trecho do espetáculo Terral, gente, de 2016. 16. 16. É um trecho do espetáculo Terral tem esse lugar de falar da gente, né? Da gente, da nossa... Do nosso litoral, da nossa regionalidade. Eu venho das dunas brancas A gente aqui dirigiu os quadros E esse propósito de quadros, de enquadramentos E teve uma grande dificuldade Que aí é legal que eu trouxe isso Trocar aqui com vocês Porque eu tenho muito medo na montagem do vídeo A orientação era que todos os quadros fossem gravados na horizontal Mas isso não aconteceu Eu tenho a mão vertical Então, o que eu tive de ideia para uma montagem Que o resto se segurou A partir do que eu tinha de material em vídeo Eu fiquei muito impressionada Porque esse vídeo foi... Você que editou, né, Day? Ficou muito legal Muito bom Não porque eu acho que você não sabe fazer isso Mas eu nunca tinha visto você editando Dessa maneira, talvez Eu fiquei feliz de ver Agradeço, né? Vai com animação também Não sei se vai aparecer aí, né? Não, não vai É um teaser Depois a gente pode ver o que faz daquilo, né? O João animou um pedaço do vídeo Fez um teaser pequeno A ideia era fazer no vídeo inteiro Mas animar o vídeo leva muito tempo Porque é frame por frame, né? Cada frame Tem muitos frames E aí é um trabalho minucioso Que levaria muito tempo E no período que a gente tinha não daria Tem uma coisa linda Que acontece Acho que parou um pouco o áudio Eu amei pra você falar Desculpa Ah, sim Tem uma coisa, Marina Nessa edição Que talvez por isso Do que você falei Que parece agora Que nunca tinha visto uma edição minha Nesse formato, né? É assim Me causava o interesse E a preocupação De dar conta De colocar ali Na cena Nesse enquadramento Vertical, horizontal Da tela O máximo de crianças Então era isso que eu ia falar E é muito bacana isso Porque a escolha De composição Que o Luiz fez no vídeo passado Não era de sobreposição De imagem Não era de pareamento De imagem Era de quadro por quadro mesmo E isso Fala muito Daquela composição Fala daquela obra Daquele recorte Escolhido pra aquela obra E aí No Terral A música original Ela não pode ser usada Na íntegra pra nada Porque tem direitos autorais E aí Eu fiquei pensando Como é que eu burlo isso Gente E aí É muito bacana Porque Eu fui Vendo possibilidades Sabe? De De deixar a obra Aí se Se construindo também Foi muito interessante Uma coisa Uma coisa Que aconteceu E que vale a pena Deixar registrado É que eu dividi Essa matéria Com a Gisele Patrício Professora Gisele Patrício A gente A gente se organizou Da seguinte maneira Eu fiquei com a parte De elucidação E estudo Analítico Fazer análise mesmo Da movimentação E aprender Ali a movimentação E ela fazia Um trabalho Que é importantíssimo Na dança E que Que às vezes Na musicalidade Colocar as coisas Na música Entender As diferentes Camadas sonoras E aí O que que acontece Pra gente poder Mostrar pras meninas O que talvez Ia ser O produto Eu pedi Pra Gisele Gravar também As mesmas orientações Que foram dadas Pras meninas Que a gente chegou A esse acordo Eu pedi Pra ela gravar A gente Fez a aula De figurino Que a Marina Preparou Pra turma A gente montou Os nossos figurinos Em casa também As professoras Fotografou Fez tudo junto E aí Eu peguei As imagens Da Gisele Juntei Fiz uma edição Compus Uma vídeo dança Só com as imagens Da Gisele E uma vídeo dança Só com a minha Como parte Do conteúdo Da videoaula E aí Foi muito bacana Porque depois disso Elas tiveram Muitas ideias Ai tia Pode ser assim Tira E Esse envolvimento Assim Sabe Do corpo docente Com o que está sendo trocado Eu não estou ali Com todo o conteúdo Sendo eu A que guarda E contém Essas informações Mas eu estou ali Na troca E aí É muito bacana Porque foram chegando Outras possibilidades Teve menina Que disse assim Tia Mas eu não quero gravar Só esses três quadros Eu posso gravar outro Aí eu digo Meu bem Você pode gravar Mas grave esses três Primeiro No nosso vídeo E aí você pode gravar O mundo inteiro Aí eu precisei Falar sobre Enquadramento Sobre direcionamento De câmera Né Os nomes Os termos Né É Aberto Geral Um close Sabe Contraplonger Plonger E aí Coloquei Um som de Mar Atrás da música Cortei uns pedaços Lá Instrumentais E Consegui subir no YouTube E não foi blocado Eu primeiro Tentei com o meu E com a Gisele Para ter certeza Que ia dar certo E aí Na hora de montar O das meninas Eu fiz a mesma coisa Né E aí Foi muito interessante Teve uma Eu acho muito legal Isso que tu colocou Que eu até ri muito No vídeo Eu pedi para sair Os vídeos na horizontal Mas nem sempre É o que acontece Porque Assim Compartilhando um pouco Agora Do nosso desespero remoto Que é Tudo que vem Né Porque O grande lance De tudo isso É que é um processo Pedagógico Muito rico Um processo De aprendizagem Muito grande Para nós Professores Inclusive Né É A gente nem A gente Falava muito Isso nas nossas reuniões A gente Está fazendo a roda Girar com ela Já girando Então a gente Está entendendo Como o negócio Está acontecendo Enquanto ele Já está acontecendo E aí é isso Tipo A aluna Se botou figurino Fez maquiagem Fez o vídeo perfeito E mandou ele Na vertical Né E aí O que você faz com isso Você não vai botar Porque não está No mesmo formato Que todos Então Tipo Como isso também Mexe a gente Tira a gente do lugar E faz a gente Se virar Então Todo roteiro Que eu Por exemplo Para o Lança Aconteceu a mesma coisa E para o Lança Tinha uns enquadramentos Como elas já são maiores Também Mais maduras Tinha essa variação Essa cena É aqui No pé Essa cena É aqui Só na cabeça É horizontal Só na cabeça Essa aqui É vertical Mas você tem que vir Lá de trás Então Muita coisa Às vezes não deu E o que você faz com isso Você pega E refaz A sua ideia inteira Você faz outro roteiro Para poder dar conta Mas antes Mas antes A gente faz assim Gente É muito importante Seguir a orientação A gente precisa Até o final De novo Mas assim Você não vai Mas é um exercício Maravilhoso também De começar Ai, perdão Eu estou super Cortando você Estamos na conversa Vai É porque isso também É muito interessante Porque isso também Coloca os alunos Como cineastas Também Como é que eles Não, não vou colocar Será que teve algum momento Que tipo Não, não vou colocar Na horizontal Vou colocar na vertical Como é que isso também É dialogado E isso também Vai para além Da aluna Porque tem vídeos Eu acho que ainda vai passar Que é o da Diana De outra turma Que você Você sente a presença De algum parente Algum avô Algum tio E isso faz deles Também artistas Então acaba Ser um momento Que isso Vai criando corpo Não só Seu Mas aquilo vai trazendo Outras pessoas E isso vai dando Esse momento Vai dando uma proximidade De uma outra forma De pensar a dança De outra forma De dar aula De outra forma De remontagem De outra forma Enfim Então são Situações Que acontecem Que podem dar Uma outra moldagem Para o vídeo dança Um outro momento E é legal falar Que o curso Começa com Crianças a partir De oito anos Que é isso Que a gente vai ver Agora E o passarada Que é o próximo Que a gente vai ver Com a nossa turma De primeiro ano E vai até Quinze anos Mais ou menos Então O que nós Acabamos de ver São estudantes Do terceiro ano Devem ter doze anos Onze e doze Onze e doze Como que Para Essas crianças Essas adolescentes É se ver É se filmar É dançar E se filmar Ao mesmo tempo E ver as outras Colegas Que se filmaram Então tem toda Uma rede De conhecimento De ensino E de aprendizagem Que se faz E é muito interessante Porque Acontecem Nos diversos anos Não acontece Apenas no último ano Não acontece Apenas Não Ele vai Ele atravessa A formação inteira Eu fico feliz De ver isso É uma construção Mesmo de autonomia E de Considerar As crianças A partir Do contato Que a gente tem Com elas Seja nas seleções Seja na primeira turma Até a última turma Como seres Autônomos Sensíveis Capazes Bonitos Interessantes Interessantes Criativos E a gente faz Uma formação Que considera isso E também Como criativos E sensíveis Que somos Enquanto Docentes Aproveitamos O que vem Direciona Instrumentaliza Dá Dá elementos Mas também Recebe O que foi bom E o que não foi E a gente também Tenta criar com isso É muito legal Massa Bora para o passarada Ai, bora para o passarada Prepare os corações Ai Vou aumentar o som Essa música é gostosa demais Essa frase é linda Da Eu fiquei sempre Aproximada Eu adorei o título É maravilhoso Ai, eu me identifiquei Tanto com esse início Traz, né Uma intimidade Tão grande Com ela Eu fiquei pensando A gente no despertar Do pássaro Sabe Nesse começo De o olho Abrir devagarzinho Aí tem uma imagem Abrir Tem outra imagem Sabe Gente, olha isso Isso é direção de palco Em um vídeo Corpo de baile completo O palco cheio, né Foi isso Aí eu estou o Luiz No vídeo anterior, gente Sem conseguir dizer nada Eu não aguento Essas asas, gente Olha isso As produções Isso é legal, né Ver como cada um Também se virou Com o que tinha em casa O olhar criativo Para as coisas Ressignificar os objetos É muito lindo isso, gente Muito lindo Mas não vou deixar ela não Então eu vou deixar Para falar só no final Eu gosto Eu gosto Muito bem Muito bem É lindo Eu gosto Eu gosto Tudo bem Eu gosto Eu gosto Eu gosto E as expressões, gente, olha os sorrisinhos assim no canto da boca. A CIDADE NO BRASIL E essa diagonal é de tudo. Eu amei. Ela adora esse final, gente, olha isso. Ah, não tá como a versão original, hein? Porque tem uma relação com a música esse final. Quem quiser assistir o original, vê no link do vídeo. Eu não aguento com esses passarinhos, gente. É demais, né? É demais. Gente, eu acho que esse vídeo é o que eu tenho muitas reflexões, assim, né? Exercidas. E eu tenho muita vontade de partilhá-las. Talvez a gente não vai ter tempo aqui. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer. Essa turma é de primeiro ano. É uma turma que tá chegando na escola. Não conhece ainda, né? Como que é a vivência. Como é a relação com o espaço, com as pessoas. E a gente teve duas semanas de aula. E o que que acontece? Foram duas semanas intensas. Intensas demais, porque a gente teve conversas, inclusive fora da escola. Enfim. E aí... E aí... Tudo que... Tudo que eu pensava que a gente ia construir presencialmente. Eu tenho a sensação que se intensificou de uma maneira. Por conta desse período. Por conta da relação com o virtual. E eu sei que é delicado dizer isso aqui, né? Mas tem uma dimensão... De aproximação com esse virtual. Por mais que eu não consiga tocar a pessoa. Abraçar a pessoa. Mas tem uma intimidade que foi construída nessa relação de... Eu estou dentro da sua casa e você está dentro da minha. E aí são crianças. Então, elas têm sempre questões que me deixavam, assim, despida. Porque eu também não estava preparada para viver esse contexto. E aí... Eu recebo esse primeiro ano como uma missão. A Marina me deu essa turma, assim... Me propôs essa turma. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustada inicialmente. Eu não trabalhava na escola com o primeiro ano. Eu acho que é uma missão muito grande iniciar uma criança nesse universo. É uma responsabilidade gigantesca. E essa matéria é de dança clássica. Então, para mim, ganha uma outra dimensão ainda. Não é só tratar da dança criativa. É tratar da dança técnica, né? Com seus códigos e todas as coisas estruturais da dança clássica. E aí, trabalhar isso com esse distanciamento... Eu acho que foi o maior desafio de todos. Eu tenho rotação em corpo com o mural, sem tocar na criança. Como é que eu falo de uma dimensão de relação com a verticalidade, com a perpendicularidade? Que estratégias? Coloco o livro na cabeça. Ou muitas coisas surgiram no meio desse percurso, né? Aí tem uma coisa que aconteceu no final do semestre, que foi o que me deu um estalo para pensar em remontar esse trabalho. Esse trabalho é dos pintinhos. É um trecho do balé de repertório La Filme au Garder. Que é dividido em três atos, enfim. Mas é do Jean do Berval. E aí, ano passado, a gente colocou o primeiro ano para dançar no espetáculo do meio do ano, que é de dança clássica. E eu disse... Eu vou remontar aqui essa coreografia. Com o que a gente tem. E aí, o que foi muito bacana foi que eu consegui... A gente, né? A turma, a gente conseguiu aproveitar tudo que a gente estudou e que a gente aprendeu para colocar na coreografia. E se relacionar com o espaço da tua casa. E usar a criatividade para criar uma asa. Sabe? A gente falou do contexto do espetáculo, mas cada pessoa vai criar asa. Então, quando eu gravei a videoaula, eu coloquei duas saias amarradas da minha mão até a cintura. E eu disse... Bom, aqui é a minha asa. E mostrei para elas as possibilidades que eu tinha. Está vendo como eu sei voar muito alto? Está vendo como isso? E aí, indo a cada aula, criando no imaginário ali, juntas e juntos. Nessa turma tem dois meninos para a nossa felicidade. Modos possíveis de ver poesia no que a gente está fazendo. Sabe? De usar a nossa criatividade para efetivar uma realização em audiovisual na nossa formação. E isso foi muito, muito, muito incrível. Tem vários contextos. Criança que não estava em casa, que estava no interior, que não tinha colã, não tinha nada, tinha levado nada. E aí tem uma participação grandiosa das famílias. São duas orientações. Filmar de frente com a câmera parada. Teve gente que filmou de frente. Parada ela não estava. Filmou de frente, mas de cima. Uma outra era vai dançar de novo e gravar na horizontal. É claro que eu recebi um monte na vertical também. E a outra direção era você vai filmar de novo e agora vai dançar junto com a sua filha. Como assim? Pega a sua camerazinha e sai correndo atrás dela. Vai girar. Vai subir, vai descer a câmera. Vai aproximar do pé. Vai aproximar do rosto. Brinca com ela. Ela dança e você vai dançar junto. Que é uma orientação de corpo câmera da vida dança. Que a gente pesquisa muito dentro da linguagem. Junto com o pessoal do laboratório de medidas. E aí foi muito bacana porque isso me deu uma perspectiva de montagem. E aí surgiram coisas. Por exemplo, aquela cena do final que ela vai pra dentro da casa dela no corredor e que para na frente do espelho. Não foi dirigido. Foi um momento completamente... Sabe? A mãe do correndo atrás da menina, sabe? Atrás da filha dela. Morta de feliz e empolgada. E isso gerou ali uma imagem muito potente, né? Pra relacionar todas aquelas imagens que vieram antes. E isso é muito especial. Muito mesmo. Tem uma relação com isso que você está falando que o Luiz botou aqui. O Luiz nosso bibliotecário, né, gente? Lá da biblioteca. Um abraço. Escutar as aulas. O som alto. Toda a confusão. Ele botou aqui. Quando vi esse vídeo, achei tão lindo. E agora que caiu a ficha que eles são do primeiro ano e que tiveram pouquíssimas aulas. Tem a ver com isso que você estava falando, né? Está participando bastante aqui. E a Elane também falou que o virtual é oposto ao presencial. Não do real. As crianças estavam felizes. Dá pra sentir. Incrível o resultado. Muito legal. E é isso, né? Essa energia que a gente sente através do vídeo. Isso é tão louco. De pensar como essas... Essas crianças... Essas adolescentes conseguiram atravessar mesmo, né? Essa energia através da câmera. E chegar na gente, assim. Em muitos momentos nos emocionar. É tão bonito isso, né? Muito legal. É importante também... Eu fico pensando nisso. Fico pensando nos espetáculos que a escola consegue produzir, né? Que tem a participação... Maravilhosa, intensa e necessária de todos vocês. A dimensão de pedagogia que se estabelece no trabalho de espetáculo, né? Nas montagens, nas remontagens. Quando acontece um vídeo desse, O trabalho de ensino, o trabalho de aprendizagem que acontece, Ele é muito importante para os artistas que somos, né? Tanto estudantes como professores. Então, eu fico sempre batendo nessa tecla Porque eu acho isso sensacional. Como transformar os espetáculos, os vídeos, As coisas que a gente mostra para o público Em processos pedagógicos, Processos de aprendizado, Processos de ensino. E eu acho que cada vez mais a gente consegue. Nesses vídeos eu vejo muito isso. O tanto que cada um aprendeu, né? O tanto que isso motiva dentro de casa. O tanto que faz sentido Para os estudantes e para nós também. Então, ficou bem, bem, bem feliz. Essa sua fala é muito, muito, muito importante, Marina. E aí tem uma coisa que comunga com isso aí Que você está falando, Mas para além da gente fazer uma espécie de demonstração A partir das nossas peças, dos nossos produtos, Esse olhar pedagógico É a gente investir nessa consciência internamente. Por que eu estou dizendo isso? A gente veio de um alinhamento pedagógico bem recente, né? E aí, no alinhamento, a gente falou um pouco sobre Como as famílias avaliaram, receberam e avaliaram No primeiro semestre, né? Nesse formato de estudo. E aí, existe aí, talvez, para a gente O desafio de se empenhar nesse lugar De construção de uma consciência De todo esse processo remoto O seu lugar pedagógico A importância do que é que tem a ver com isso que a Elane estava falando, né? Que esse virtual, ele é o oposto só do presencial Ele é também real Ele é também importante E eu lembro que a gente tratou um pouco disso, né? De como a sensação de um ano perdido Pode dar uma rasteira em tudo que a gente fez Até aqui, desenvolveu até aqui Quando um adulto responsável por uma criança Vai lá e fala que Ai, é um ano perdido Não acho que foi muito produtivo A gente ainda tem em mente Ainda tem como referência O presencial e do que ele trata E como ele acontece E aí, pensar, por exemplo E considerar que tudo que a gente faz Olhar com esse sentido pedagógico E construir internamente Essa relação com a família De consciência desses processos, né? De valorização De perceber que isso aqui é importante É um ano, inclusive, que abriu, pelo menos para mim Um espaço de aprendizado que é completamente novo, outro Completamente E aí, acho que isso que você falou É importantíssimo Para a gente internamente Para a gente com as famílias Para a gente ir para além das paredes da escola É isso E aí, vamos terminar com o outro? Tem mais um? A gente vai para o do sexto ano agora, né? Só para dar uma contextualizada Esse vídeo foi feito na disciplina de ateliê De composição coreográfica Que é diferente da disciplina de ateliê de repertório, né? O conteúdo, a coreografia, as propostas são totalmente criadas pelas alunas A professora tem mais um papel de provocadora E de organizadora dessas ideias Então, só para vocês saberem que o que vocês vão ver agora Não foi algo criado por mim enquanto professora do sexto ano, né? Foi algo criado pelas próprias bailarinas Isso é muito legal De dizer e de perceber Obrigada, Alda Eu vou colocar aqui um play, gente Obrigada 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 Amém. Eu não vou ouvir falar muito não, hein, Jérgio. Só para contextualizar, né, que essa criação partiu exatamente daquele texto apresentado no início. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Eu tenho esse livro em casa Aí eu falei Bom Acho que é isso E aí Chegamos nesse texto E elas foram Trabalhando em cima dele Junto com todas As provocações técnicas Que eu já tinha feito Que eu acho Que dá pra perceber no vídeo A escolha de figurino De luz De locação De enquadramento Se a câmera move Se não move Então Eu ia orientando De acordo com a proposta Que cada uma trazia Não tinha uma coisa Muito generalizada Só alguns momentos A partir do que Elas trouxeram também Eu peguei como se fosse Recortes E aí pedi pra Pra elas fazerem A mesma cena Que é a cena Da posição fetal A cena do espelho E A cena Do recorte Do retrato Só que nisso Gente Elas surpreendem De uma maneira Que não dá pra explicar Porque era uma coisa assim Feminismo Mulheres Realista Aquela coisa assim Ah Tarará Aí me vem A Fernanda Coelho De coelho E a Fernanda Era só uma posição fetal Firmando de cima Saindo Abrindo Olhando pra câmera E a menina Se deixa inteira De coelho E pinta as mãos E bota uma orelha E bota uma luz amarela E faz uma cena Parece Sei lá David Lynch Sabe E E eu falei O que que eu vou fazer com isso Gente Não tem nada a ver Com o que eu propus O que que eu vou E isso É maravilhoso Te vira professora Sabe assim Dá um jeito De colocar isso aí De fazer De fazer isso Fazer sentido E É muito É muito louco Porque foi um presente Essa cena Que ela trouxe E eu não conseguia Escolher o momento Por isso Eu recortei em três Pra poder aparecer Três momentos Da mesma cena E aí também A Ana Vitória Me vem com aquele vídeo Com a cara toda pintada E eu Meu Deus de onde é Que ela trouxe Essa cultura É real E E aí teve tudo a ver Mas não tinha nome ainda De Encontro das Águas O que que acontece Eu tenho um grupo No WhatsApp Que é de 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 mulheres De apoio De mulheres E tal E esse O nome desse grupo É Encontro das Águas E quando eu vi Tudo que essas meninas Criaram E toda a conexão Que elas têm Né E toda essa conexão Que aparece Mesmo elas estando Completamente distantes E como elas são De se apoiar Umas às outras Como eu já presenciei Tantas cenas De uma tá meio Brococho E a outra Bora amiga Tu é maravilhosa Bora Bora Bota esse cabelo Não sei o que Porque elas são assim Elas se motivam muito E eu fui no grupo Do WhatsApp Eu falei Gente posso usar Esse nome Para um trabalho Porque esse nome Também foi criado Meio coletivamente A gente foi chegando Nele né Eu posso querer usar Esse nome Para um trabalho Que vem daquela ideia Daquela frase Que foi usada Em uma das marchas Das mulheres Mulheres são como águas Ganham força Quando se encontram E eu acho Que tem muito disso Porque elas não estão Se descobrindo Mulheres sozinhas Elas estão se descobrindo Mulheres juntas E nesse movimento coletivo Bonito Que já entende O que é sororidade Que já Se alguém chegar E falar qualquer besteira Para a amiga dela Ela vai chegar E falar O que é Não Não é assim não Entendeu Já tem esse pensamento De que De que a gente está junta E que junto A gente fica mais forte E Aldo Como foi Esse elemento Do batom Podia falar Um pouquinho mais Assim a escolha Desse objeto cênico Que eu acho Que tem uma simbologia Muito grande Para a mulher E essa forma Como elas Utilizaram o batom Que não Não é só na boca Mas é no corpo E isso Foi para o papel Então já Já tem uma identificação Com o outro Sai do seu corpo E se conecta Com o outro Esse batom Ficou matutando Assim na minha cabeça Como era Essas possibilidades De se pensar Um objeto Que primeiramente É um acessório É uma decoração visual E de repente É transposto No outro contexto Como é que foi isso? Então Quando a gente começou A trabalhar com os textos A relação do texto Da literatura Com a dança Eu fui trabalhar A interpretação de texto Mensagem Que é uma coisa Que eu faço muito Nas minhas aulas de teatro Também Lê o texto Interpreta Tira a mensagem Do texto Em uma frase Depois Marca as palavras Que reforçam Essa mensagem E aí eu pedi Para elas criarem Movimentos A partir das palavras Chaves Chaves E com repetição Experimentação Que elas fizessem Laboratórios Mesmo em casa E aí elas trouxeram Os movimentos Depois eu disse Eu queria que vocês Me trouxessem Esse vídeo Desses movimentos Que vocês escolhessem Onde vocês vão estar E já começamos A falar de lugar E tal E que essas palavras Chaves Aparecessem Em algum lugar Ou você fala Ou aparece o texto Em off Ou você escreve Só falei isso E aí Naturalmente Veio muitas escritas Com batom Né Essa coisa De escrever no corpo De estar impresso Na própria pele De ir para um papel Também Para um cenário De manipular Esse papel Isso veio vindo E aí a partir disso Quando eu senti A necessidade De ter algo Em uníssono Algo que também Que elas pudessem Reproduzir Que tivesse A mesma referência Mas que cada um Fizesse com a sua Particularidade Eu pensei Nessa cena do espelho As meninas Dessa turma Elas são super vaidosas Elas são maravilhosas Aquele cabelo Cacheado Aquele delineador Que eu não sei Como é que elas Arranjam tempo Para fazer um delineador Tão perfeito No meio da semana Aquela coisa Só tem umas Que não Tem umas Que não Que não gostam Tanto E aí eu brinquei Com essa coisa Você se maquia Inteira Aí você Bota lá o celular Para filmar No espelho Sem ele aparecer Se vir aí Vai pesquisar Onde é esse ângulo Aí eu falei E aí você Vai tirar Essa maquiagem E também O desafio De se filmar Sem maquiagem Porque tem umas Que não se filmam Nunca sem maquiagem Eu falei Não Eu quero ver A cara de vocês Sem maquiagem Também E aí Com essa coisa Com esse adorno Com esse enfeite Com esse tirar A intenção Do tirar É muito diferente Você vê Que umas tiram Assim Quase com pena Do batom Outras já Tipo Ai que só Né Que não gostam Mesmo desse elemento Da maquiagem Que não se identificam Com isso E aí É isso Foi assim Que nós fomos chegando Nessas cenas Maravilha Eu acho tão bonito Vê-las Assim Nesse vídeo Eu me surpreendi Muito Nesse vídeo Porque Sabendo que Proposta delas Muita coisa Vem delas Eu vi Criadoras Ali já Né Já vi Artistas Né Se colocando Em cena Falando Dos seus Das suas questões Apropriadas Né Alda Assim Seguras de si Né Na medida Que podem Que esse contexto Também permite Mas eu senti Tudo isso Vendo o vídeo E a música É muito Muito emocionante Fica embalando A gente Durante As imagens Passam A música Embala Você entra Ali Eu poderia Passar Muito tempo Assistindo Aqui Quando eu fiz Eu assisti Mais dez vezes E eu não Parava de chorar Né E Ah Uma coisa importante Para entender Essa coisa de processo De aprendizagem Foi o primeiro vídeo Que eu editei Na vida Né Minha primeira Videodança Real oficial Aqui É E foi Foi difícil Foi intenso Né Entrando na madrugada Eu não sabia Mexer no programa De edição No programa De edição Profissional E tal É E E eu Aí Meu companheiro Me ajudou um pouco Porque ele já Entendia mais E aí eu tava aqui Editando Ele Aí Conseguiu Cortou Cadê aquela parte Aí eu falei Peraí Que eu tô assistindo Aqui Essa parte De novo Porque eu não acredito Que essa menina De 14 anos Tá dançando Como uma pessoa De 30 anos Com maturidade Inacreditável Sabe Assim É muito bonito De ver isso É muito bonito E a música Também foi uma das coisas Que me levou ao título Porque essa música Tem esse embalo Né Que é um embalo De água Quando você boia Na água Né Essa coisa assim Eu achei muito Me levou muito Pra esse lugar Eu demorei muito Pra conseguir escolher o título Eu escolhi o título Quando eu já tava Já tava editando o vídeo E essa imagem Da vitória Do final Me levou muito pra isso Essa mensagem Dessa frase Do Que é da Marcha das Mulheres E a música Me levou muito pra isso Assim também Acho que elas tinham Muitos movimentos Também Né Que são muito Acosas Movimentos fluidos Alguns trouxeram muito isso E uma coisa Que me surpreendeu muito Foi a noção de iluminação Que muitas tiveram Né A cena da Brígida A Brígida é muito Né Ela tem uma Personalidade Muito própria Muito incrível Ela tem uma introspecção Potente Né Bonita Assim E Ela escolheu Meu Deus Eu achei muito linda Aquele corredor Aquela luz Sutil Né Que revela Revela ela Mas não revela ela Como um todo E diz muito As escolhas dela Dizem muito Sobre a personalidade Delas Né E é bonito A gente que conhece Que acompanha Que sabe do processo É muito legal Ver isso Porque É como É a artista Delas aparecendo Como elas pegam Uma proposta E se colocam Nessa proposta Isso é fantástico Tem uma coisa Alda Na composição Desse trabalho Que eu acho Muito 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 bacana Você falou Que tem A música Traz Essa Esse Quase Um 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 arezinho Assim Né Esse balancinho Mas as imagens Elas não são Marazinhas Assim Não são leves Por mais que tenha Alguma ondulação Corporal As imagens São fortes Sabe São de denúncia São de Sabe E aí A música Ela faz Um contraponto Com Com a imagem E aí tem isso Ao mesmo tempo Que é isso Tem essa coisa De De quase Sufocamento Que a gente Vive Porque é mulher Sabe E aí a gente A gente Quando pensa em água Não sei Pra vocês Mas No imaginário Quando fala Encontro Das águas Parece assim Uma coisa leve Né Mas as águas Elas são Chuvosas Elas são Né Elas são De encontro O mar Ele pode estar Muito tranquilinho Mas ele pode Estar envolto Também Assim A gente tem Cachoeira A gente tem Estou falando isso Porque o encontro Das águas Me lembra muito A zeabás Dentro da cultura Yorubana Enfim Que sou Candomblessista E aí fico pensando Nas referências Que isso me Me traz também E aí São mulheres Completamente Distintas Energias femininas Dentro da cultura Yorubana Completamente Distintas Mas que São esse encontro De água Essa diferença É Esse Pique Medonha Sabe Grandiosa E eu acho Que Essa oposição De imagem E sonoridade Ora Me dá Essa coisa Assim De firmeza E ora Me leva Me faz passear Um pouco E isso É muito Muito Interessante Considerando Uma composição Que às vezes Eu não entendo Nesse lugar Com sentimento Às vezes Não Também Às vezes O olhar O olhar Externo Também Desperta Para a gente Coisas Que a gente Que a gente Viu Enfim Fiquei pensando Nisso Nessa composição De imagem Mas é muito Mas é muito legal Isso que tu coloca Dai Porque as águas Quando elas se juntam Elas também tem uma força De arrasto De arrastar Vai O negócio vai E vai romper E eu acho Que tem muito a ver Com isso Sabe Tipo Essas meninas Elas não Não tem volta Não dá para voltar Numa configuração Antiga Social Patriarcal Em relação a elas Porque elas não Engolem mais Elas já estão Nessa força De arrasto Para frente De rompimento Das coisas De tipo Não Você não vai dizer Onde é o meu lugar Você não vai falar Sobre o meu corpo Né Elas Não existe mais Esse lugar Da Da Como é que eu posso dizer Submissão Da Da submissão Da submissão E da passividade É É um lugar De atitude Mesmo Sabe De consciência E tudo E isso é muito interessante E É Eu fico pensando Né Porque às vezes a gente Ah são meninas Mas a gente não sabe A história real De cada pessoa A gente não sabe Né São tantas coisas Acontecendo no mundo E aí você vê meninas Trazendo coisas Super fortes Assim E como você falou De denúncia mesmo Né Tem uma menina Que colocou sobre Feminicídio Aborto Parará Vários pontos Né Que Aparecem assim Eles vão sendo jogados Né Eles não aparecem Como um foco Mas Essa mensagem De 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 que tipo Não queremos Esse lugar Antigo Né Da mulher Na sociedade Nós não Não vamos aceitar Isso nos fere Isso não serve Para nós Fica bem claro Né Muito legal isso E aí E aí é legal Quando vem Esse momento Essa coisa Da água E Desses momentos De respiro Porque eu acho Que é o momento Que Que elas conseguem Ser a essência Né Que elas conseguem Trazer O que está dentro O que não está O que Não foi atingido Por essas violências Assim O que Expor Algo precioso De dentro Delas Tem uma coisa Que eu acho Eu sempre digo E eu não canso De dizer Assim O quanto Eu Eu sou feliz De viver Esse tempo Em que As mulheres Podem se colocar Dessa maneira Em que As crianças Podem crescer Dessa maneira Né Em que Em uma escola De dança As coisas Podem acontecer Dessa maneira Podem A gente pode Falar sobre Esses assuntos A gente pode Apoiar Nossas estudantes Em assuntos Densos Né Sem perder O tom Artístico Sem perder A poesia Sem perder A magia Das coisas Né Então assim Nesse vídeo Eu vejo Claramente O quanto A gente A gente pode ir Né E eu ia dizer Eu ia dizer assim Ninguém segura Essas meninas É isso Ninguém segura Não dá pra segurar Né Porque é encontro Das águas Nesse sentido Né Que vocês falaram Assim Então Muito Muito feliz Totalmente Ai gente Essa turma Essa turma É um presente Elas vão já voar Minha gente Elas estão doidas Pra voar Já Elas vão voar Pra voar Nessa escola Também Vão voar Pra dele Pra fora Mas também Vem um pouquinho Pra dele Vão um pouquinho De dele Eu acho que elas Querem voar Nessa perspectiva De gerar Pra elas Um caminho Um caminho De criação De invenção De experimentar Coisas Mas sem deixar A escola Sabe Elas têm Um Um laço Afetivo Muito grande Muito E eu tô falando isso Porque assim Eu tenho uma relação Pessoal Assim De amiga De parceira De brother Com todos E aí E aí É Desde que Desde o segundo ano Que foi quando eu comecei A dar aula pra elas Né Dar não né Que eu não dou aula não De trocar Saberes Com elas É Tem uma Tem uma coisa De mano Sabe Assim E aí Mana É minha mana É minha amiga Vem cá professora Quer falar uma coisa Eu digo Fale Mas você quer falar aqui Na frente de todo mundo Porque pode ser aqui E sabe De construir Esse lugar Desde o segundo ano Era assim Alguém fez um exercício E fez bem Corrigiu E fez massa Todo mundo bate palma Pra essa menina Aí todo mundo vira pra ela Uhul Arrasou Desde o segundo ano Então elas foram alimentando Esse lugar De olhar pra outra Com respeito Sabe De quando tem Algum problema interno Nossa Algum problema direto Assim é Ei Dai Eu preciso de ajuda aqui Vamos aqui Sabe De trazer a pessoa Pro lado E dizer Não gente Vamos aqui Nós três aqui Como é que a gente Resolve isso aqui Porque a gente é um coletivo Né Então A gente precisa estar bem Pra poder cuidar Uma da outra E aí Isso sendo alimentado Eu ouvindo você Te ouvindo falar sobre elas Dada Sabe E você Trocar e perceber Que está ali Tá alimentado Tá alimentando Tá fazendo a coisa Isso é É lindo É lindo Assim Não tem receita Né Pra Pra nada Na vida Pra professora Não tem receita Pro afeto Não tem receita Pro afeto Não tem receita Pro amor Não tem A gente vive isso De maneiras muito Peculiares E o máximo Que a gente faz É aproximar As nossas águas Isso já é muito Total Estar sensível Né E aberto Ao que Eu acho que também A gente Hoje consegue ter Essa visão Da educação Né Essa perspectiva Menos impositiva Mais Mais porosa Mais aberta Mais Horizontal É Eu sinto isso Em todos os professores Da vila Né Todas as professoras Na marina Na coordenação O quanto a gente Realmente E não é da boca pra fora A gente aprende Com crianças De oito anos Com meninas De treze anos Sabe Porque Porque tem muita potência Ali naqueles corpos Tem muita honestidade Tem muito Muito desejo Muita vontade E tudo E muitos conflitos Também Né E tudo isso E eu Eu percebo Cada vez mais Que o exercício Da docência É o exercício Da escuta Da sensibilidade Do estar aberto Para o que está ali Diante de você É quase Um estado performático Que a gente tem que exercer Assim Na sala de aula Né Seja presencial Ou virtual Também Às vezes Você faz todo um planejamento E nesse período virtual Né E de repente Tem que mudar Muitas coisas Porque A menina Está mal Está com ansiedade Não está conseguindo Fazer as aulas Ou perdeu Alguém da família Ou sei lá E como é necessário A gente estar sensível Né Porque quando a Marina Diz Ah é tão feliz Hoje a gente poder Falar disso e tal A gente lembrar Dos nossos processos De aprendizagem De dança Do passado Né Acho O Luiz começou Com 20 anos Mas tipo Nós três começamos Ainda Crianças Né Marina também Criança Sim né Criança A gente Não tinha às vezes Tanto espaço Para falar Para se colocar Para dizer Ah eu não quero fazer isso Eu não gosto E se a gente Fizesse assim e tal E E Ou Ou algum Algum momento Teve né E poder Exercer a docência Dessa forma Transformando Nesse conhecimento Que a gente recebeu Dos nossos mestres Esse aprendizado Numa realidade Cada vez mais Democrática E sensível E afetiva Eu acho isso Maravilhoso Maravilhoso Gente A gente está Caminhando aqui Para duas horas De live Pelo amor de Deus Bora jantar Pessoal Já sabia Já sabia Pessoal Nem gosta De falar Eu não sei Se temos Algum comentário Que vai entrar Aqui Para a gente Mas agradecer A participação De todo mundo Olha o Luiz Luiz Forte abraço Como não tem Títulos Nem papas Na língua Eu acho A Alde A Day As melhores Professoras De Luiz Que fez Mais atuação Até a dosagem Entre o estresse E a paciência É que a gente Não é 100% Boazinha não Viu Tem uma coisa Marina Dentro de tudo Isso que a gente Está falando Que parece Que o nosso trabalho Também É assim É flexibilizar É romântico Não, não É isso não É isso aí também Mas é com rigor Sabe É entender Que é um processo De formação Em dança Que tem Que tem O seu lugar Também De conteúdo De técnica É tudo isso Sendo experimentado E atravessado Pelas subjetividades E aí Poder exercer Esse lugar Que a Alde Acabou de falar Exercer Esse lugar Com essa abertura Para Sabe Desviar Sempre que é necessário Que se faz necessário Desse lugar Só Conteudista Ou Sabe Ou Passear Por outras Por outras possibilidades Mas que está lá A gente tem um currículo Para cumprir A gente tem Ciclos formativos A gente tem Tudo isso Então O nosso desafio Enquanto corpo docente Enquanto escola De dança Formadora É dosar Esses espaços De De Quão De como Por quê Quais são as medidas Para não Ficar só No flores Que flores Fazem parte Da primavera E tem o balé Da primavera Mas tem outras coisas Tem falar Sobre o feminismo Tem falar Sobre outras coisas Isso que é importante Tudo isso Caminha junto Tudo isso Constitui a gente Estrutura O nosso pensamento E o nosso Dançar Isso É importante Dizer aqui Que tem mães Que chegou Por exemplo Mãe do primeiro ano Ceci Mãe da Anitta E que é importante Saber que tem rigor Tem espaço Para essa troca Também Esse rigor Ele não significa Dizer que é Mais relaxado Pelo contrário Sim É isso A gente também Sabe Puxar a rédea No sentido De A dança Precisa de rigor Né gente Não dá Para Estar só No relaxamento Dança É tônus Também É punch Sabe É pegar Tem que ter explosão Quando precisa Tem que saber girar Tem que saber saltar Tem que saber cair E levantar Correr Atacar Recuar Então a gente também Não pode estar só Né É como a gente Diante de Sobrevive a pandemia É como a gente Sobrevive a pandemia É com a dança Para suprir tudo isso Exatamente É como De todo esse rigor A gente não anula As individualidades As subjetividades A criatividade Né É como a gente Aproveita tudo isso Para fazer mais A gente quer mais Não é não Eu quero Entender que o relaxamento É uma ferramenta Para um processo criativo É uma coisa Dizer que é só Ai Relaxamento O tempo inteiro É outro departamento Né Acho que Quando você é consciente Já chega De dizer Isso aqui é uma ferramenta De dança Eu posso dançar Com essa qualidade Eu já entendi Que a dança Não é só isso E aí eu acho Que é nesse lugar Que a gente trabalha Né Que é muito bonito Gente Que maravilha Eu acho Que a gente Guarda Se deixar A gente Pede É muito bom A gente poder comentar Sobre as coisas Que a gente Tem realizado Né Agradecer Agradecer a presença Da Alda Da Daiane Do Luiz Otávio E dizer que É isso E ainda tem mais Né É até aqui E daqui para frente É o que conseguimos E o que ainda vamos conseguir Então deixar aberto Também Para novas possibilidades Agradecer a todo mundo Que está comentando Aí no chat Obrigada Pela Pela companhia Nessa sexta-feira À noite E eu acho Que a gente Vai finalizando Né Gente Os links Estão No canal Né Da Vila Os links Dos vídeos Que nós assistimos Estão no canal Do YouTube Da Vila das Artes Então vocês Podem ir lá Assistir Ou não É importante dizer Que a gente Vai iniciar Um período Que é o período Eleitoral E aí vão ser Suspensos Alguns materiais Da Vila das Artes Né Por conta Desse processo Mas que logo em breve Vão estar disponíveis Mais uma vez Tá Então Vai ter algumas mudanças A comunicação Vai avisar Né Ao nosso público As pessoas Que procuram As redes sociais Mas Logo em breve Isso retorna Tá Um beijo Minha gente Boa noite Boa noite Muito obrigada Obrigada a todas As pessoas Obrigada a vocês Por esse encontro Numa sexta-feira Sagrada O Luiz Mais atrás Assim Aí tá todo mundo De branco Isso foi Vocês Combinaram Tá tão Uma paz Ficou ótimo Vamos manter Leve Lindo Muito grata Muito grata Tiago Que tá aqui Com a gente Organizando Aqui Essa sala Possível De encontro Na virtualidade Muito grata Querido Beijinho Beijo Gente Boa noite Um prazer